Boa tarde, Joás, boa tarde, telespectadores da Rede Record. Então, hoje, Goiânia inicia a vacinação para aquelas pessoas, os adolescentes com 17 anos, exclusivamente através do aplicativo Prefeitura 24 Horas, e também agora começa a vacinação daquelas pessoas que têm mais de 70 anos e que já completaram o esquema vacinal há mais de seis meses. Ou seja, elas têm que ter tomado há seis meses a segunda dose da vacina. E também os imunossuprimidos, que são aquelas pessoas que, por algumas doenças, usam medicamentos ou por condição da doença, já podem ser vacinados. Lembrando que os idosos são 70 anos acima e os imunossuprimidos é 60 anos acima. E os adolescentes, somente 17 anos de idade, por agendamento. Secretário, nós tivemos aí, quando foi anunciado o início da vacinação de 18 anos acima, teve uma adesão em massa, que bons jovens foram buscar essa vacinação. No caso dos adolescentes, a expectativa foi o que ia acontecendo agora. Era a expectativa de vocês? Então, Laris, essa estratégia de vacinação, ela é necessária devido à restrição da quantidade de vacina. É muito importante deixar claro que a população de menos de 18 anos, assim como as doses de reforço, elas só podem ser feitas exclusivamente com um único tipo de imunizante. Então, como hoje nós temos três tipos de vacinas aprovadas definitivamente, temporariamente, pela Visa em uso no Brasil, esse grupo, ele fica restrito a esse imunizante. Então, o que é importante? Essa população jovem, que é mais envolvida com tecnologia, sabe lidar muito bem, nasceu na tecnologia, consegue agendar sem dificuldades, sem nenhum problema, essa vacinação dos 17 anos, que as doses são limitadas. Então, se nós convocássemos todo o público que tem 17 anos para ir por demanda espontânea às unidades, haveriam aglomerações e as pessoas deixariam de ser atendidas devido à escassez da quantidade de vacina. Essa vacina para jovens acima de 17 anos, secretário, pode ajudar a estimular aquelas pessoas adultas que se recusam a tomar a vacina? Luiz, importantíssimo essa fala sua. Hoje, nós sabemos que não existe mais nenhuma dificuldade do acesso à vacina. Inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Goiânia, entendendo que vacina não pode ser instrumento de exclusão social, está levando a vacina até o público mais carente, que não dispõe nem de transporte, muito menos da condição de pagar um transporte público para ir a uma unidade de saúde se vacinar. Paralelo a isso, as outras unidades estão por demanda espontânea. Basta simplesmente a pessoa se dirigir com o seu documento com foto, comprovante de endereço, a qualquer unidade de saúde que esteja definida com uma aplicação de primeira dose para ser vacinado. Secretário, então vamos só recapitular aqui para que o público entenda direitinho. Quem tem 17 anos ou mais, tem que, somente vai receber a vacina se fizer o agendamento pelo aplicativo, correto? Na verdade, não, Goiás. O público de 18 anos acima, esse se vacina por demanda espontânea em qualquer unidade que estiver fazendo a primeira dose, porque esse público não tem restrição a nenhum dos tipos de imunizantes. Já o público de 17 anos, ele obrigatoriamente, por condições técnicas da vacina do fabricante, só pode ser vacinada essa população com um único tipo de vacina. Daí, então, a necessidade de fazer essa separação. O público de 17 anos é o único público que agenda pelo aplicativo. Quem completou 18, acima de 18, vai diretamente a uma das unidades que vacinam a primeira dose de vacina. Falando da vacina de reforço, secretário, independente de qual vacina o idoso tomou, primeira ou segunda dose, o idoso independente que tomou lá na frente, tem direito a tomar esse reforço agora, né? Sim, a vacinação, ela agora, de reforço, que é essa terceira dose, que está entendida essa dose de reforço, ela segue uma normativa técnica do Ministério da Saúde, que ela preenche dois critérios. O critério, nesse momento, é estar acima de 70 anos, mas também que tenha completado o esquema vacinal há mais de seis meses. Ou seja, aquela pessoa que já tem mais de 70 anos, mas por algum motivo não se vacinou lá no início da campanha, se vacinou, por exemplo, há dois meses atrás, e ainda não recebeu a terceira dose, ela vai ter que completar o esquema para depois ser vacinada. Da mesma forma, esse acesso à terceira dose para o público imunossuprimido é a partir de 60 anos de idade. Mas a regra da Anvisa é um período menor de tempo. Enquanto os idosos têm que esperar seis meses de completar o esquema, ou seja, a segunda dose, os imunossuprimidos necessitam esperar somente 28 dias, ou seja, um mês, para fazerem a dose de reforço. Olha aí, recado dado, então. Eu agradeço o doutor Duval Pedroso, que é secretário municipal de saúde de Goiânia. Só lembrando, meninada, vamos entrar lá no aplicativo, vamos tomar vacina. Quanto mais vocês vacinarem, mais rápido a gente sai da pandemia, mais rápido nós vamos para a balada, para o shopping, para a festa, mais rápido a gente vai ter uma vida relativamente normal. Então, vamos tomar vacina, porque eu estou doido para uma balada, eu estou doido para uma festa, eu estou doido para uma muvuca, aglomeração, mas depende de vocês. Eu estou vacinado, então vocês, molecada, 17 anos acima, já vai procurando o aplicativo para a gente se livrar logo, logo dessa pandemia. Combinado? Eu conto com vocês. Manda mensagem para o colega, para o amigo, vai de grupo no carro, 3, 4 pessoas no mesmo carro para vocês também tomarem a vacina. Vamos fazer isso, porque juntos nós vamos vencer essa pandemia. Secretário, obrigado, boa tarde para o senhor.